Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal Olha só, mais uma vez estou aqui fazendo uma limpeza no terreno de minha mãe Olha só que bacana aqui, olha só aqui temos uns pés de açaí antigo Grandão, aqui há uns anos atrás a gente já plantou aqui uns pés de açaí Quando eu fiz esse muro aqui, já tinha aqueles pés de açaí que eu plantei um em linha reta Então o rio era aqui, por que era aqui? Porque tinha muita sujeira dentro do rio E o rio foi desviando, então o rio sai naquele canto, a dois metros daquele canto aqui O rio sai a dois metros desse canto aqui para lá A gente plantou açaí que é para o rio não vir para o lado do muro O açaí protege, porque tem muita raiz E esse rio gente, ele está a dois metros do muro Ele não vinha nessa linha, ele vinha por aqui, certo? Tinha aqui nesse pé de banana e ele saía lá Então a gente pegou, fez um muro bem reforçado com um bloco de Aqui é bloco 9x19x19, bloco de argila Então isso aqui não tem problema da água dissolver ele E mesmo assim a gente trabalhou direitinho Que é para a umidade não subir do chão para a parede E olha que aqui é brejo, hein? Então aqui a gente fez o muro, o rio era aqui Quem viu os vídeos anteriores, tanto aqui no canal como no Zé Maria Lima, viu Então aqui o que é que precisa? A gente aterrar aqui um meio metro aqui de terra É que tem casa na frente, não dá para vir com barro para cá Então aqui o que é que acontece? Aqui é brejo, você vê que está muito molhado aqui Se eu apertar aqui para o pé, é perigo até minar água, viu Então aqui o que é que dá aqui? Dá banana, alguns coqueiros E essa área aqui é boa para açaí, que açaí gosta de água Então a gente, aqui eu já aterrei, ó Trouxe aqui um pé de hora para nove Em São Paulo, uns quatro meses atrás Para ele fazer, isso aqui vai servir Se você pesquisar para que serve hora para nove, gente Isso aqui é ótimo para usar como salada Isso aqui é comestível E é bom para a saúde também Dizem, já ouvi falar que tem a mesma proteína da carne Não sei se é verdade, pesquisa aí Você viu esse tirolo aqui? Tirolo de agila, não dissolve Aqui eu reboquei Que é para a gente poder aterrar Aqui eu já aterrei Se você ver aqui tem um baixado Aqui eu já aterrei com a terra que eu cavei lá Combinei com a vizinha Esse rio ele vem reto lá Depois eu vou mostrar para vocês Só que ele dava uma curva, por quê? Com o tempo foi juntando Palha de açaí Aí a terra vai acumulando Então ele foi desviando, desviou Deu a volta por lá E vim por aqui E ninguém limpava Eu cheguei e falei com a vizinha Ela concordou Eu cortei aqui Isso aqui é um portão que eu fui no ferro velho Com uma chapa muito forte, gente Depois eu vou fazer aqui uma pintura Olha, isso aqui não tem fim nunca, hein? Só fazer uma pintura aqui com um antiferrugem aqui Que eu mesmo fiz E era para ser só isso aqui Mas eu percebi que eu tinha feito uma escadinha, né? Eu errei Esses ferros aqui Tinha que ser tudo de comprido Só aquele que tinha que ser lá Mas aí eu errei aqui Então eu comprei a chapa Porque senão isso fica uma escadinha Depois eu vou subir mais esse muro aqui Apesar que aqui não tem perigo Vou ali fazer aqui a limpeza Minha mãe gosta de umas plantinhas Aqui a terra é muito boa, gente Essa terra aqui O ruim é que no tempo da chuva Isso aqui é a laga Então eu vou com os anos Se Deus abençoar Eu quero aterrar pelo menos um meio metro Então eu já projetei para isso Eu fiz aqui Tudo com bloco Uma estrutura boa Essas colunas Vai para fora também Essas colunas não ficam aqui Essas colunas Elas vão para fora Bem largas Tudo de vinte O bloquinho é dez Mas Porque não precisa Amarrar as colunas É com vinte Então aqui Tem estrutura para isso Então eu posso aterrar aqui Certinho aqui Um meio metro de altura Uns 800 centímetros Aí quando chove Essa água sobe E ela passa para cá Passa para cá Então Porque a gente tem que deixar Um espaço para a água Do muro sair pelo muro Então ela enche isso aqui E a água também Vem toda lá para cá Então sempre que a gente vem A gente procura fazer Alguma coisinha por aqui Então Até o próximo vídeo Deus abençoe a vida de vocês E é isso aí Um abração Fui Tchau, meu gente Tchau, tchau Tchau